Nada eu sou Pra onde vou Se a tua presença não for És a razão Inspiração O motivo de tudo Nada eu sou Pra onde vou Se a tua presença não for És a razão Inspiração O motivo de tudo Se a casa chuva me faltar E o vento contra mim soprar Eu vou Vou te adorar Se o sol então escurecer E o milagre não acontecer Eu vou Te adorar Te adorar é o que eu mais quero Te adorar é o que eu preciso E não importa onde e quando Nada pode me calar Te adorar Te adorar é o meu prazer Te adorar é o que eu vou Que esse seja o meu perfil De um amor Se acaso o chove a me faltar E o vento contra mim soprar Eu vou Te adorar Se o sol então escurecer E o milagre não acontecer Eu vou Te adorar Te adorar é o que eu mais quero Te adorar é o que eu preciso E não importa onde quando Nada pode me calar Te adorar é o meu prazer Te adorar é o que eu vou Que esse seja o meu perfil De o adorador Eu não te adoro Eu venho os peitos Em suas mãos Mas por tudo, tudo Que eu sei ou tu é Te adorarei no sim Te adorarei no não Te adorar é o que eu mais quero Te adorar é o que eu preciso E não importa onde, quando Te adorar é o que eu mais quero Te adorar é o que eu vou Que esse seja o meu perfil Que eu adorarei no não O que eu adorarei no não O que eu amei E o que eu amei Que eu amei E eu amei E eu amei Eu amei Legenda Adriana Zanotto